chamada pelos amigos de Luciano Cachaça. Engenheiro, também foi operador de áudio e vídeo, trabalhou na imprensa local, na rádio e TV Imigrantes há muito tempo e lamentavelmente hoje quando se deslocava de Teoflotone sentido extremo sul da Bahia, dez quilômetros de Carlos Chagas aproximadamente, perdeu o controle do veículo, um apageiro, saiu da pista, caiu numa ribanceira. Luciano, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente. Já os filhos deles, os filhos dele, dois adolescentes, duas crianças, uma de onze, outra de doze anos de idade, sofreram leves escoriações, foram atendidas no hospital em Carlos Chagas e liberadas posteriormente. A mãe das crianças foi buscá-la, buscá-las lá em Carlos Chagas. É realmente uma notícia muito triste, muito triste e que a gente lamenta profundamente, nós já temos aí imagens, né, nas nossas redes sociais, na plataforma digital. Primeiro, é imagens do do Luciano, né? Era um cara muito querido, um cara muito alegre, extrovertido, é fotos aí, esse aí foi no final de semana, na festa do tiro de guerra, né? Festa do tiro de guerra, ele lá em meio aos aos amigos e curtindo esse momento aí com com os amigos no no tiro de guerra aqui em Teófilo Tony. A gente tá mostrando aí essas imagens pra você que tá acompanhando aqui pelo pelo canal da noventa e oito no YouTube. Tem fotos dele também com o Eliseu Show lá do do espaço Show Barbearia. Cadê por favor? Pega pra gente aí as fotos do do Eliseu Show pra que a gente possa colocar também no 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 na nossa live aí ó ele acompanhado do filho também do Eliseu Show. Eliseu conversei com ele agora há pouco, tá arrasado, grande amigo, né, do do Luciano, como também arrasado está o nosso colega de trabalho, Helder Sena, também amigo de longas datas do Luciano e o Alan Souza que teve a oportunidade também de conviver durante muito tempo, foi colega de trabalho ainda na na rede de TV Imigrantes aqui de Teófilo Ottoni. Alan Souza, boa tarde, que notícia lamentável, né? Triste sob todas as maneiras, a morte precoce aí do do nosso grande amigo do do querido Luciano, o Luciano Gomes, popularmente conhecido como Luciano Cachaça de apenas cinquenta anos de idade. Exatamente, Vanilson, você conheceu o Luciano quando eu apresentava o jornal da 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 TV Imigrantes, Luciano era um dos operadores de áudio e vídeo, juntamente na época com o seu cunhado Danilo Rolim, da Toca Estúdio, né? E depois fizemos o TG, né? O TG 04 018, juntos, a turma aí, essa essa foto que que o Alan postou, o Martial postou aí a poucos instantes, foi de um evento que aconteceu aproximadamente uns quinze dias atrás da reunião da turma, todo ano tem essa reunião e Luciano estava lá sempre com a sua alegria, sempre com a sua descontração e meu último contato com o Luciano foi agora, na Esponó, recentemente na Esponó, com o Jonas Cabeluda, a gente estava lá no no na área do desfile, eu ia apresentar o desfile, ele ficou conversando comigo no momento lá e fui para o palco apresentar o desfile, depois saí e ele falou daqui a pouco tô lá no show lá, beleza, tranquilo e foi só isso, cara, é um cara que deixa saudades, é um